Brasil, minha linda Amazônia Pesário de culturas e belezas naturais De pizor a cavarral Cobiça irracional Minha língua mãe Arrancou da alma por inteiro Da minha pele Tirou a fé dos curandeiros Das heranças desses povos Tem a força que nos move É o amor pelo Tucumã Ah, sou de Novar e Bonã Ah, povo forte e lendeiros Ah, eu te amo Tucumã Brancos, índios, caboclos Negros, índios, cabuzos Mudurucus, amazonas São heranças de nossos ancestrais Tem o macho, profeta, ladainha, lua Tem forró e tem gambá Sabedurias e lendas milenais Com o macho, profeta, ladainha, lua Assim, cantos e ladainha, lua Tranquilis, cantos e ladainha, lua